Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, bom dia meu querido Brasil, está começando agora mais um programa Canta Sul, o melhor das bandas do Sul, aqui no seu canal preferido de televisão. Estamos iniciando o mês de fevereiro, é 2020, feliz 2020 a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Obrigado gente pela audiência, pela preferência, estamos aqui em nome de GV Construtora, família Gon e Voltolini, construindo agora também na Praia do Perequim, Porto Belo, Santa Catarina. Ainda a G Metal de Massaranduba, a G Metal fabricante do distribuidor de calcário, adubo químico orgânico mineral, o AG Turbo 5000, 4000, 3000 e até 2000 quilos também. A G Metal, equipamento maravilhoso para você adubar erva mate, para você adubar bananas, bananeiras, né? Você que trabalha aí com cultivo de bananas, a G Metal, distribuidor de calcário, adubo químico orgânico mineral, vai ajudar muito aí na sua lavoura. Você que quer calcarear açudes, você quer adubar aí os potreiros, isso mesmo, adubar os potreiros, as fazendas. Você que trabalha com vaca de leite, quer adubar o potreiro aí, a G Metal. A G Metal também plana hidráulica para fazer a sua estrada aí no sítio, na sua lavoura, a G Metal plana hidráulica. A G Metal de Massaranduba, Santa Catarina. Ainda com a gente, segue na GPS Agrícola. Preço baixo e alta tecnologia, segue na GPS Agrícola, facilitando a vida do homem do campo. Alô, alô Brasil, segue na GPS Agrícola. Procure aí no Mercado Livre, no site e adquira o seu GPS Agrícola. Vamos trazendo agora na abertura do programa de hoje, a Superbanda Estação Brasil, de Estação Rio Grande do Sul. Já quero mandar um abraço ao Chiquinho Produções e Eventos em Estação. E também, na sequência, vamos trazendo o musical Calmon. Calmon E aí, Fabiano? Fala, Chiquinho. Olha só quem tá chegando pra cantar com a Estação Brasil. André Guerreiro. E viu o seu pose. Sinto que ainda te amo. O teu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, guardo o fio do teu cabelo No visor do celular, o teu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse ao fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando sua mala E aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai embora Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir A boca de rir É a mesma de chorar Sinto que ainda te amo E o teu cheiro E o teu cheiro ainda está no meu quarto O travesseiro, guardo o fio do seu cabelo E no visor do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse ao fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando sua mala E a aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar É a mesma de chorar Sabe Quando Deus fez terra, céu e o mar Ele fez o amor me fez Pra te amar Eu sou o meu, esse lá o seu, fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Sabe, hoje sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção, alimenta o meu viver Obrigado Deus, que mais posso querer Por isso Forte como o sol, lindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor, o amor Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor Brilho na escuridão, é o nosso amor Poesia na canção, é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas em um só coração Por isso Forte como o sol, lindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor O amor Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor, é o nosso amor É o nosso amor, o nosso amor Grande como o amor Grande como o mar Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor A comunidade de Santa Maria Benedito Novo Santa Catarina Já está se preparando para a 67ª Festa da Padroeira Nossa Senhora de Lourdes De 7 a 9 de fevereiro de 2020 Participe você também Caminhada da fé Cavalgada Alto da Serra Passeio ciclístico Trilhão de jipe Torneio de truco Passeio Princesa da Serra Concurso Tomador de Shopping Cerrador Corrida Rústica Feira Comercial Muita comida boa E shows Dia 7 abertura oficial Bingão E show baile com grupo musical Alto Comando Dia 8 Cleide Gaiteira Egon e Gilmar Grupo Bordonaço E show nacional com Teodoro e Sampaio E mega baile com o grupo Os Mateadores Dia 9 de fevereiro Domingo Às 10 horas missa festiva com benção dos doentes E animação do grupo Sementes Ao meio dia churrasco E shows com Deco da Gaita Viu seu pause Banda Balanço Latino E baile com a banda Unison Presença de Gilmar Brasil E cobertura do programa Canta Sul Da TV com o Brasil Apoio Cezan Cooperativa de Energia Elétrica Prefeitura Municipal de Benedito Novo Santa Catarina Unifique E E-Drons Segna GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp W49-98421-3845 Ou contato ArrobaSegna.com.br Desde 2012 A GV Construtora Tem se destacando na meia praia Em Itapema Construindo apartamentos Com fino acabamento E entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas Para você investir no litoral catarinense E empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltuline Família GV Construindo empreendimentos de valor A AG Metal Apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez e uniformidade na aplicação Há cinco anos no mercado O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares Como banana, café, erva mate, açudes de peixes E principalmente para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas Para mais informações Acesse agmetal.com.br Ok, ok, estamos de volta Estamos de volta É o Domingão, é o Gilmar Brasil Todos os domingos das 8h30 às 9h30 Na TV com o Brasil E das 9h30 em diante O programa Estúdio Sertanejo com Jefferson Bianchi Estamos na Sky, canal 28 Na Oi, canal 28 E na Claro, canal 3 Um abraço a vocês que acompanham a gente na GVT e na Vivo também Ainda estamos na TV Cacique em Candói, no estado do Paraná TV Araucária em Guarapuava E mais TVs web espalhadas aí pelo Brasil Vamos mandando um forte abraço Um abraço a vocês da família Seganfredo e a família Piovisani A todos os parentes Seganfredo aí Da cidade de Davi Canabarro, no Rio Grande do Sul Um abraço a todos vocês aí A Yara, a Tânia e também o Alencar E todos os parentes aí Seganfredo O padre Antônio Seganfredo também E também o Seganfredo de Nova Bassano Enfim, Seganfredo de todo o Brasil Vamos trazendo agora mais sucesso em nossa programação Agora é a vez da banda Brilha Som e a banda Céu e Cantos Quem é ele? Que andava de mãos dadas com você E te beijou Há quanto tempo isso tá acontecendo Faz um mês Que encontro ele às escondidas Mas calma Me deixa explicar Por que me enganou? Por que me fazer tanto mal? Se eu nunca te fiz nada Me fala Ele é só um amigo Mas já não quero nada com ele Foi tudo um erro meu Me perdoa por favor Sabe que morro por teu amor Mesmo assim me enganou Prometo não vou mais errar Será que pode perdoar? Pode apagar nossas fotografias Não quero lembrar você mais nenhum dia Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração Eu te traí e vou pagar o preço Mas sempre te amei e peço um recomeço Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração E leve seu amigo com você Sabe que morro por teu amor Mesmo assim me enganou Prometo não vou mais errar Prometo não vou mais errar Será que pode perdoar? Pode apagar nossas fotografias Não quero lembrar você mais nenhum dia Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração Eu te traí e vou pagar o preço Mas sempre te amei e peço um recomeço Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração Pode apagar nossas fotografias Pode apagar nossas fotografias Não quero lembrar você mais nenhum dia Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração Eu te traí e vou pagar o preço Mas sempre te amei e peço um recomeço Pode ficar com seu perdão Vem longe do meu coração E leve o seu amigo com você Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a beber Deu! Vai, Banda Legal! Vai, Gaitero! Segunda dia de ressaca Na terça começa a saga Na quarta agita os grupos De pré-balada Quinta-feira tentação Contagem regressiva Para o fim de Aguenta coração Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Vá! Alô, Cris! Ô, rapaz! Tá chegando a sexta-feira E eu adoro a sexta-feira, rapaz E eu adoro a bebedeira Vá! Segunda dia de ressaca Terça começa a saga Na quarta agita os grupos Rapaz, vamos pra balada Vem! Quinta-feira tentação Contagem regressiva Para o fim de Vem junto a gente Vai, Vem! Aguenta coração Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Sextou Olha aí quem foi que chegou a sexta-feira Vai começar a bebedeira Joga pra cima, pra cima, lá cima Joga na palminha E agora é o balanção, tá legal? Vai, vai! Sextou! Sextou, rapaz Gostou, Cristiano? Eu já adorei, rapaz Amor, casa comigo Meu amor quis viajar Levei ela pra Fortaleza Numa viagem dos sonhos E preparei uma surpresa Numa noite tão linda Onde o calor nos aquecia Contente eu me preparava Pois tudo aconteceria No outro dia Quase nem dormi Esperando amanhecer Imaginava seu rosto sorrindo Recebendo a surpresa Que com amor preparei Café na cama eu levei E rosas vermelhas que eu mesmo colhi E um lindo anel de brilhante E em casamento ela eu pedi Casa comigo Casa comigo Eu amo você Só sei te querer Casa comigo Casa comigo Casa comigo Seremos um só Não há nada melhor Que viver contigo Uma noite tão linda Onde o calor nos aquecia Contente eu me preparava Pois tudo aconteceria No outro dia Quase nem dormi Esperando amanhecer Imaginava seu rosto sorrindo Recebendo a surpresa Que com amor preparei Café na cama eu levei E rosas vermelhas que eu mesmo colhi E um lindo anel de brilhante E em casamento ela eu pedi Casa comigo Casa comigo Casa comigo Eu amo você Só sei te querer Casa comigo Casa comigo Casa comigo Seremos um só Não há nada melhor Que viver contigo Que viver contigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Eu amo você Só sei te querer Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Seremos um só Não há nada melhor Que viver contigo Que viver contigo Você curtiu aí a banda Céu e Cantos A banda legal E antes O brilha som Um abraço a todos vocês Que acompanham o nosso programa Em todo o nosso querido Brasil Alô Massaranduba Santa Catarina Dia vinte e oito de abril Estaremos aí Na abertura da FECA Arroz Dois mil e vinte Muitas atrações Na FECA Arroz Dois mil e vinte Que começa dia vinte e oito De abril Logo vou dar mais informações Aqui no Nos próximos programas Um abraço a vocês De Pomerode Vem aí a décima primeira Pomerlamp Fest No terceiro final de semana Do mês de agosto Agora eu quero trazer Para vocês O nosso intervalo Mas nós já voltamos A AG Metal Apresenta como aplicar Adubos em áreas Declivosas E não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido Com uma turbina sopradora Capaz de lançar Calcário Sementes Fertilizantes químicos Cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância Entre vinte a trinta metros Apresentando rapidez E uniformidade na aplicação Há cinco anos no mercado O distribuidor AG Foi testado e aprovado Em diversas cultivares Como banana Café Erva mate Açudes de peixes Açudes de peixes E principalmente Para recuperação e manutenção De pastagens declivosas Para mais informações Acesse Agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 Segna GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional Com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura De precisão Entre em contato com a Segna Whatsapp 4998421-3845 Ou contato Arroba Segna .com.br Desde 2012 A GV Construtora Vem se destacando Na meia praia Em Itapema Construindo apartamentos Com fino acabamento E entrega Antes do prazo previsto Com condições facilitadas Para você investir No litoral catarinense Empreendimentos já entregues Com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na praia Do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor De confiança E peça para ver Os imóveis da GV GOM e Voltuline Família GV Construindo empreendimentos De valor A comunidade de Santa Maria Benedito Novo Santa Catarina Já está se preparando Para a 67ª Festa Da Padroeira Nossa Senhora de Lourdes De 7 a 9 de fevereiro De 2020 Participe você também Caminhada da Fé Cavalgada Alto da Serra Passeio Ciclístico Trilhão de Jeep Torneio de Truco Passeio Princesa da Serra Concurso Tomador de Shopping Encerrador Corrida Rústica Feira Comercial Muita Comida Boa E Shows Dia 7 Abertura Oficial Bingão E Show Baile Com Grupo Musical Alto Comando Dia 8 Cleide Gaiteira Egon e Gilmar Grupo Bordonaço E Show Nacional Com Teodoro e Sampaio E Mega Baile Com o Grupo Os Mateadores Dia 9 de fevereiro Domingo Às 10 horas Missa Festiva Com Benção dos Doentes E Animação do Grupo Sementes Ao Meio Dia Churrasco E Shows com Deco da Gaita Viu Seu Pause Banda Balanço Latino E Baile com a Banda Unison Presença de Gilmar Brasil E Cobertura do Programa Canta Sul Da TV Com Brasil Apoio Cezan Cooperativa de Energia Elétrica Prefeitura Municipal de Benedito Novo Santa Catarina Unifique E Edrons Ok, estamos de volta Se estamos de volta É o Canta Sul Lembrando a todos vocês Que assistem a gente na TV Com Brasil Nós também estamos Toda terça-feira à noite Das 10h30 às 11h30 da noite Terça-feira programa Gilmar Brasil Domingo programa Canta Sul Às 8h30 da manhã Agora eu quero trazer A Banda Enigma De Joinville Santa Catarina E a Banda Signos Também de Joinville Duas Grandes Atrações No Programa Banda Enigma Banda Enigma Banda Enigma Banda Enigma Sofrendo por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou E pra cantar com a banda Enigma Nossos amigos do grupo Carisma Alô César Tassini Alô Banda Enigma Tamo junto Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Camas Não existe mais amor, na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento, só a distância poderia resolver Porém não quero porque pensam nas crianças, eles não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam, e cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida, e evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam, e cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida, e evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor 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 Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp 49984213845 Ou contato arroba segna.com.br A AG Metal Apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos Cama de aviário e casca de café Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez e uniformidade na aplicação Há 5 anos no mercado O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares Como banana, café, erva mate, açudes de peixes E principalmente para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas Para mais informações, acesse Agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 Desde 2012, a GV Construtora tem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com 3 suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viladio Del Mare GV Construtora Agora também na praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltolini Família GV Construindo empreendimentos de valor Estamos de volta Estamos de volta É o Domingão Aquele abraço Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa Estamos em fevereiro Estamos em 2020 Um ano que promete muito, muito, né? O nosso abraço O nosso muito obrigado a todos vocês Pela grande, grande audiência, né? Vamos trazendo agora a banda La Montanara no programa Música 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 E aí meu amigo Todd Vamos contar uma história? Vamos ir, Ani Essa história acontece com muita gente Bora, Bandelite Quem olha pra nós dois felizes por aí Não sabe o que passamos pra chegar aqui Tudo que enfrentamos para construir o nosso amor Música De tantas vezes que o dinheiro nos faltou Até na comida a gente economizou Aluguel atrasado, carro parcelado Mas tudo passou Se fosse pra voltar no tempo Se fosse pra voltar no tempo Faria tudo de novo Nosso cantinho de amor Café e pão com ovo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois O nosso amor foi maior O nosso amor foi maior que tudo Que tudo, que tudo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois Por isso o nosso amor é campeão do mundo Se fosse pra voltar no tempo Eu faria tudo de novo Nosso cantinho de amor Café e pão com ovo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois O nosso amor foi maior que tudo, que tudo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois Por isso o nosso amor é campeão do mundo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois O nosso amor foi maior que tudo, que tudo, que tudo Kitnet, fusca, sete e quatro Feijão e arroz Abrimos mão de muita coisa Nunca de nós dois Por isso o nosso amor é campeão do mundo Kitnet, fusca, sete e quatro Você está de boa e eu também, estamos juntos 20 anos na TV, mais de 30 anos no rádio Mais de 200 rádios Transmitindo o nosso programa Obrigado pela audiência Obrigado mesmo Pela preferência Muita música boa Aqui na nossa programação Aqui é música de sucesso Vamos curtir agora O musical San Francisco O musical San Francisco Amoramos Namoramos por um tempo Firmamos o casamento Vejam só como é que é As coisas foram mudando Mas ainda estou amando Só que amando da mulher Se der certo Se der certo, beleza Se não der, paciência Se der certo, beleza Se não der, paciência Minha vida Minha vida de casado anda meio pela vez Já percebi que os problemas só mudam de endereço Achei a fórmula certa com muita experiência E o segredo do sucesso é beleza e paciência Se der certo, beleza Se não der, paciência Se der certo, beleza Se não der, paciência Se der certo, beleza Se não der, paciência Se der certo, beleza Se não der paciência Beleza, se não der paciência Valeu Obrigado pela noite de prazer A partir de hoje não quero mais te ver Entenda Você tá me fazendo de bobo Outra vez jogando o seu jogo Cansei Não quero mais nada Tomei uma decisão Não volto mais no seu portão Mas quando virei a esquina O telefone tocou Me deixou sem reação For direto pro coração E aí Faltou coragem Pra te dizer bye bye Faltou coragem E tive que voltar atrás Mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Marcou e deixou saudade Faltou coragem Pra te dizer bye bye Faltou coragem E tive que voltar atrás E tive que voltar atrás Mais uma vez O amor que a gente fez Marcou e deixou saudade Marcou e deixou saudade Mas quando virei a esquina O telefone tocou O telefone tocou O telefone tocou Me deixou sem reação Foi direto pro coração E aí E aí E aí Faltou coragem Pra te dizer bye bye Faltou coragem E tive que voltar atrás Mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Marcou e deixou saudade Faltou coragem Pra te dizer bye bye Faltou coragem E tive que voltar atrás Mais uma vez O amor que a gente fez Marcou e deixou saudade Aô, paixão Assim se acaba comigo, trem Mais uma vez O amor que a gente fez Marcou e deixou saudade Marcou e deixou saudade Segna GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional Com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura De precisão Entre em contato Com a Segna Whatsapp 49984213845 Ou contato Arroba Segna Ponto com Ponto BR Desde 2012 A GV Construtora Vem se destacando Na meia praia Em Itapema Construindo apartamentos Com fino acabamento E entrega Antes do prazo previsto Com condições facilitadas Para você investir No litoral catarinense Empreendimentos Já entregues Com sucesso Paradiso del Mare Esplendore del Mare E Luna del Mare Em obras Na rua 302 O Sole del Mare Com três suítes Bem pertinho Da avenida E em breve O pré-lançamento Do Fiore del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio del Mare GV Construtora Agora também Na praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor De confiança E peça para ver Os imóveis da GV GOM e Voltuline Família GV Construindo empreendimentos De valor A AG Metal Apresenta como aplicar Adubos em áreas Declivosas E não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido Com uma turbina sopradora Capaz de lançar Calcário Sementes Fertilizantes químicos Cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância Entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez E uniformidade Na aplicação Há cinco anos no mercado O distribuidor AG Foi testado e aprovado Em diversas cultivares Como banana Café Erva mate Açudes de peixes E principalmente Para recuperação e manutenção De pastagens Declivosas Para mais informações Acesse agmetal.com.br Ou pelo fone 4733-379-1996 Então estamos de volta E assim chegamos ao final Do nosso programa O nosso abraço O nosso muito obrigado A todos vocês Pela audiência Pela preferência De estar aqui com a gente Um abraço Até o próximo programa Fiquem agora Com a super banda Sétimo sentido E ainda A grande banda Pérola Negra Um abraço a todos E até o próximo programa Mais uma cesta A bandida Vem chegando E eu largada Em um bar Nesse abandono Bebendo de tudo Pra ver Se te esqueço Só falta beber Gasolina Com cheiro Tô bebendo E agora sou O romante Perdi meu grande amor E isso dói bastante Ai Nem que ele podia voltar O tiozinho aqui do bar Toda hora Ele derruba a saideira Olha eu de novo Aqui nessa choradeira Coração grita Chora Ai 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 O tiozinho aqui do bar Toda hora Ele derruba a saideira Olha eu de novo Aqui nessa choradeira Coração grita Chora Ai 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 Se ele voltar Prometo que não bebo mais Ai 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 Se ele voltar Prometo que não bebo mais Tô bebendo Tô bebendo O tiozinho aqui do bar Toda hora Ele derruba a saideira Olha eu de novo Olha eu de novo Aqui nessa choradeira Coração grita Chora Ai 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 E o tiozinho aqui do bar Toda hora Ele derruba a saideira Olha eu de novo Aqui nessa choradeira Coração grita Chora Ai 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 Se ele voltar Prometo que não bebo mais Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração E os sonhos que eu sonhei contigo Levante essa cabeça e olhe nos meus olhos Não precisa ser tão falso assim Hoje descobri suas mentiras Todo mal que fez pra mim Pode ficar com a casa E das crianças prometa cuidar Estou indo embora Agora Agora Pra nunca mais voltar Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração E os sonhos que eu sonhei contigo Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração E os sonhos que eu sonhei contigo Levante essa cabeça e olhe nos meus olhos Não precisa ser tão falso assim Não precisa ser tão falso assim Hoje descobri suas mentiras Todo mal que fez pra mim Pode ficar com a casa E das crianças prometa cuidar Estou indo embora Agora Agora Pra nunca mais voltar Traição Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração E os sonhos que eu sonhei contigo Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração E os sonhos que eu sonhei contigo Traição Como pode fazer isso comigo Destruir um coração Os sonhos que eu sonhei contigo Traição Traição Como pode fazer isso comigo Como pode fazer isso comigo Destruir um coração Os sonhos que eu sonhei contigo